Música Sabe onde é que eu estou? Aqui na nova casa máxima E é isso aí gente Eu ainda não mostrei a loja inteira pra vocês Porque as coisas ainda estão Se acomodando A casa máxima se mudou da Benjamin Constant Aqui pra Anitta Garibaldi Esquina com Arthur Rocha E semana que vem Eu vou fazer um tour pela loja pra mostrar tudo pra vocês A loja tá ficando linda Já está aberta ao público Nós estamos esperando a sua visita Aqui na Anitta Garibaldi E a casa máxima como todo mundo sabe Ela veste a nossa casa Por inteiro São confecções de colchas Cortinas Papéis de parede Tecidos à pronta entrega Tecidos sob encomenda Tapetes Muitos tapetes Almofadas Almofadas prontas como vocês podem ver Aqui atrás de mim Objetos de decoração Persianas Enfim A casa máxima Eu acho ela completa E ela tem tudo pra deixar a nossa casa super aconchegante Além disso A casa máxima tem um serviço maravilhoso Um atendimento maravilhoso E eles são assim ó Muito caprichosos no que fazem Nós queremos convidá-lo pra conhecer A nova casa máxima Que tem estacionamento na frente Que fica num ponto muito nobre da cidade Que é na Anitta Garibaldi Uma casa de esquina Quarto Rocha Uma casa de esquina Então quando a gente passa a Silva Jardim A gente já enxerga a casa máxima na esquina É uma quadra acima da Silva Jardim Que todo mundo conhece A casa máxima está esperando a sua visita Com estacionamento E produtos lindos pra você Semana que vem Eu volto direto daqui E daí sim Nós vamos começar a fazer um tour Aqui pela casa máxima